Vamos de palavra, Mateus 18, do 1 ao 35, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo, Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando o menino, o pôs no meio dele e disse, É verdade, vós digo, que se não vos converteste e não vos fizeste como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora, que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundez. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mista e que venha escândalo. Mas, ai daquele homem, por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, colcho ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, sere lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, sere lançado no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida Olhai, não despreze algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver cem ovelhas e uma delas se desraigar, não irá pelos montes, deixando as noventas e nove em busca da que se desragou? E se porventura a encontra, em verdade, vós digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desragaram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Como tratar os que erram? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Te ouvir ganharás a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não é escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. É verdade, vós digo, que tudo que ligaste na terra será ligado no céu, e tudo que desligaste na terra será desligado no céu. Também vós digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que lhe pedire, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A parábola do servo incompassivo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostando-se, o adorava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia, sem dinheiro. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, o seu conservo, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então, seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu servo entregou-o aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoar dores, cada um a seu irmão, a sua ofensa. Amém. Glória a Deus.